E aí galera, tudo beleza? Estou aqui com o Mi 9T Fazer, ou esse é o celular dos sonhos de vocês, né? Pois é, a gente vai fazer alguns comentários aqui sobre esse smartphone, fazer alguns testes bem loucos que muitos canais não tiveram coragem de fazer, então vamos lá! Mas antes de começar o unboxing, pessoal, quero lembrar vocês que esse celular foi fornecido pela loja JR Celulares que é a nossa loja parceira aqui, então se vocês quiserem comprar, já tem link na descrição do vídeo da loja online do Instagram, do WhatsApp, tudo o que vocês quiserem, então confere os links na descrição, vamos lá! Pois bem, pessoal, como eu falei, vai ser um unboxing fake, me desculpe porque eu não resisti, eu tirei ele logo da caixa mas a gente vai aqui ver rapidamente o que é que vem dentro da caixa, que é a película que eu já removi que mostra algumas funcionalidades, né? Os principais recursos do smartphone, como tela AMOLED, câmera de 48 megapixels câmera tripla, de forma geral, né? Beleza! Na caixa aqui a Xiaomi não coloca fone de ouvido mas pelo menos colocou esse carregador aqui de 18 watts, que é um carregador rápido e também o cabo micro USB, né? Micro USB o que, mano? USB tipo C, né? Aquele que você pode conectar tanto de um lado quanto do outro pois bem, não vem nada demais na caixa, né? Só essa capinha, né? Que é acrílico, inclusive gostei muito dela porque ela encaixa perfeitamente no smartphone eu nem mostrei o smartphone ainda, mas estou mostrando agora para vocês eu notei que as marcas de dedos não ficam tão evidentes tá vendo? Já toquei várias vezes nele aqui, vocês podem ver que não fica tão evidente as marcas de dedos por causa desse tom degradê, né? Aqui no meio fica bem preto, aqui nas bordas já vai é muito semelhante, muito parecido com o One Vision que vocês provavelmente já conhecem então, olha só, quando eu coloco a capinha, né? encaixa perfeitamente, sem nenhuma dificuldade deixa o smartphone, continua deixando o smartphone muito bacana a capinha também não deixa marcas de dedo, né? muito legal, muito interessante aqui está as suas câmeras triplas o design, que é o que mais chama atenção no smartphone eu gostei muito desse módulo de câmera aqui, separado, né? a câmera dupla aqui e a câmera separada, que é a câmera de 48 megapixels eu notei que na parte superior, uma coisa que a Xiaomi vem fazendo é removendo a entrada para fone de ouvido mas ela deixou aqui, ó, microfonezinho para captação de áudio entrada para fone de ouvido, câmera pop-up que só ativa quando você coloca na câmera frontal na parte inferior, um alto-falante infelizmente o alto-falante é mono, né? não é alto-falante estéreo a entrada para o cabo micro USB tipo C eu insisto em falar em micro USB mas não, micro USB é antiga e aqui o slot para você colocar o SIM somente os controles de volume, né? a tecla power, inclusive, vem na cor vermelha, né? gostei desse destaque aqui o sensor de pressões digitais que é na tela, né? debaixo do display vocês estão vendo que funciona muito bem, né? você coloca aqui, ó e desbloqueia muito bem quando você liga a câmera, né? que é o principal destaque do smartphone é a câmera pop-up opa, que legal é legal isso, né? pois bem, então ele tem uma câmera tripla, pessoal aqui está as câmeras triplas aproxima mais aí aqui é a câmera wide, né? ultra-wide, né? com ângulo bem aberto perfeita para você capturar fotos de paisagens ou coisas do tipo aqui no meio é a câmera normal, né? que você vai tirar fotos na câmera normal quando você ativa a câmera pela primeira vez essa câmera aqui fica já ativa aí no padrão e aqui é a câmera de zoom, né? então, está aí as três câmeras que vocês podem usar individualmente, né? além disso ele tem o modo retrato também, né? que faz uso tanto da câmera frontal quanto da câmera principal alguma coisa que eu fico me questionando e que eu acredito que vocês também ficassem se questionando muito é sobre a câmera pop-up será que se cair o smartphone essa câmera pop-up vai fechar a tempo de não bater no chão? a gente vai fazer esse teste agora então confere aí pessoal, é inédito estou aqui com o Mi 9T vou acionar a câmera pop-up e vou largar ele aqui em cima do sofá que eu não sou maluco de jogar ele no chão, né? vamos ver se ele vai fechar realmente vamos ver se ele vai fechar a tempo do negócio tocar no chão, né? então, está aqui acionando vocês estão vendo aciono desaciono acionado, né? vamos largar aqui no sofá para ver se ele vai fechar a tempo ó, fechou, né? depois a gente vai passar em câmera lenta para ver como é esse negócio mas vamos lá mais uma vez ó, ele fecha eu só não sei se ele fecha a tempo, né? vamos ver aí na câmera lenta para ver se ele fechou realmente então, mas basicamente é assim, ó você pega aciona, né? deixa ele aqui tá vendo? ele não fecha tão rápido, né? mas é o que tem para hoje tá vendo? mais uma vez tá vendo? ele fecha mas não sei se dá para fechar a tempo de cair no chão, não, né? mas é o jeito é isso aí que tem para hoje pessoal, vocês viram aí o teste, né? a câmera realmente fecha a gente ainda está na dúvida se a câmera fecha a tempo, né? vocês viram aqui que ela fecha, tem um limite de tempo então, vai depender muito de onde você vai deixar o smartphone cair, né? porque às vezes o tombo é muito curto sabe? mas se for de uma altura maior dá tempo do negócio fechar então, mas de qualquer forma você tem que ter cuidado com esse smartphone que essa câmera pop-up se quebrar, parceiro sinto muito ele dizer que você vai desembolsar um bom dinheiro para consertar isso se você tiver coragem de consertar uma câmera dessa que deve ser caro para caçamba pois bem, pessoal outra coisa que eu quero testar nesse smartphone também, né? porque eu sou muito crítico com smartphones eu, o smartphone para ser meu como pessoal ele tem que ter alto-falante estéreo tem que ter um bom microfone tem que ter boas câmeras para fazer stories então, vou fazer um teste aqui que eu já fiz no Redmi Note 7 que é para saber sobre a captação de áudio através do microfone desse smartphone vamos ver se ele passa na prova pessoal, quero fazer mais um teste no Mi 9T porque eu fiz um teste recentemente no Redmi Note 7 onde eu vi que o microfone não é tão bom assim dependendo da situação se estiver em um lugar com som muito alto ele não pega o áudio muito bem fica estourando, sabe? eu quero saber se vai acontecer a mesma coisa vou fazer o mesmo teste que eu fiz no Redmi Note 7 no Mi 9T vou tocar a música aqui chega mais perto aí, parceiro deixa eu colocar aqui gravando logo o vídeo porque é gravando um vídeo que ele fica estourado, né? vamos aqui começar a gravar o vídeo no Mi 9T e vamos dar play na música o áudio está muito alto, né? vocês estão vendo vamos ver aqui chegar muito perto a caixa de som está aqui mostra aí pronto, agora venha parei o vídeo vamos ver se o áudio vai ficar uma qualidade boa, né? o áudio está muito alto, né? vocês estão vendo vamos ver aqui tem que chegar muito perto aprovado está aprovado não estourou não pessoal, só para confirmar eu voltei a fazer o mesmo teste que eu fiz agora no Mi 9T no Redmi Note 7 e mano realmente o Mi 9T está aprovado o microfone é muito bom capta muito bem o áudio olha só o bagaço que ficou no Redmi Note 7 olha só como está estourando está vendo? vocês estão vendo aí? estou encostando aqui perto do microfone está vendo? deixa eu voltar de novo estourou totalmente estragou a gravação pronto Mi 9T aprovadíssimo bom, microfone aprovado que eu quero experimentar no smartphone também é ser o alto-falante alto-falante mono não é alto-falante estéreo mas eu espero que seja um alto-falante de boa qualidade então chega mais próximo aí câmera ok adoro essa música essa música me deixa muito animado é mono como vocês podem ver só uma saída não tem saída no topo mas ok qualidade boa lembrando que aqui é no YouTube bom lembrando que aqui foi uma produção através do YouTube se você colocar a música MP3 o som fica muito mais potente então o que é que eu posso falar mais sobre esse smartphone ele tem um Snapdragon 730 lembrando que esse aqui é o mesmo modelo do Redmi K20 que foi lançado oficialmente globalmente como Mi 9T então se você quiser comprar o Redmi K20 não vai poder porque não tem versão global se você quer comprar versão global você vai ter que comprar o Mi 9T porque tem as mesmas configurações lembre-se desse detalhe mas também tem o Redmi K20 Pro que vai ser uma outra versão que é muito mais caro então provavelmente não vai para o seu bolso então é um assunto para um outro vídeo mas enfim deixa eu falar outros detalhes aqui sobre as suas câmeras eu saí aqui rapidamente porque aqui são as minhas primeiras impressões com relação a esse smartphone então eu capturei algumas fotos chega próximo aí Jeremias então aqui foram as fotos que eu capturei através do smartphone e aqui é através da câmera ultra-wide vocês podem ver como pega bem informação do lugar aqui vocês podem ver aqui é a outra foto que eu capturei aqui fora através da câmera principal olha só a outra foto aqui é a câmera frontal não tem embelezamento graças a Deus então eu tive que fazer uma edição inclusive tá vendo as vezes as fotos dos aparelhos da Xiaomi saem meio que esbranquiçadas então eu tive que fazer uma edição rapidamente vocês podem ver é basicamente isso quer fazer a edição clica nesse botão eu geralmente configuro assim clico em Beautiful paisagem dou ok volto aqui para os ajustes mudo a saturação diminuo um pouco porque as vezes fica muito alto tá ligado aí você tem que modificar isso aqui você pode fazer tranquilamente através do aplicativo nativo você não precisa baixar nenhum aplicativo para fazer isso deixa eu mostrar outras fotos aqui essa aqui fica meio parecendo que está com embelezamento não foi mesmo? mas enfim aqui outra foto aqui eu coloquei o foco nessa madeira aqui que vocês estão vendo mas olha só quando eu deixei aqui na câmera olha só deixei o ii ai ai como é que fala isso que é? como é que é? ei ai ei ai pronto acertei ativado deixei também o HDR ativado então deixei os dois ativados para capturar essa foto aqui que vocês estão vendo que a qualidade está muito boa o verde está muito verde como vocês podem ver aqui outro detalhe também outra foto capturada então essas são as fotos claro que depois vai ter um vídeo mais aprofundado sobre o smartphone que aqui são as minhas primeiras impressões um unboxing fake como vocês viram sobre a bateria eu acho que não tem nada para comentar a princípio sobre a bateria porque tem uma capacidade aqui de 4000 mAh os aparelhos da Xiaomi com capacidade menor que isso já é muito bom já é muito bem falado imagine um smartphone da Xiaomi com a MIUI que é bem otimizada no quesito economia de energia então esse aqui promete uma bateria para ninguém botar defeito não é mesmo? eu acho que é só isso pessoal é isso que eu queria passar para vocês nas minhas primeiras impressões um teste de queda para ver se a câmera pop up ia fechar realmente a questão do microfone que eu me preocupo muito e muita gente tem vindo a me questionar sobre isso nossa mano eu preciso de um iPhone com microfone bom e os aparelhos da Xiaomi não tem isso então eu acho que a Xiaomi está começando a corrigir essa questão dos microfones porque os antigos até mesmo o Mi 8 que é aquele topo de linha tinha essa reclamação a galera veio me reclamar sobre isso que o Mi 8 não tinha um bom microfone se você capturasse vídeo em um ambiente ali tipo um show ou um paredão lá que aquela galera bota um monte de som altão mano fica estourado ficava estourado então nesses novos smartphones a Xiaomi está começando a corrigir isso enfim pessoal então esse é meu vídeo unboxing de primeiras impressões com relação ao Mi 9T é um vídeo pouco diferenciado coloquei o cinegrafista amador para ficar segurando a câmera para diferenciar um pouquinho porque hoje no YouTube está muito saturado os vídeos muito semelhantes então tentei diferenciar ao máximo então se vocês quiserem me dar essa força já deixa o like aí para fortalecer eu vou ficando por aqui um grande abraço e até a próxima